24 metros e meio daí é vinte e quatro metros e meio ainda é vinte e quatro metros a emenda opa ficando de pé o bichão aí ó é fiquei contra a luz aqui tem que dar a volta mas tá aí ó vinte e quatro metros quarenta metros de antena mas show de bola em vinte e quatro metros emenda vinte e quatro antena ali ó quarenta metros de antena show de bola uns bons anos já que os caras não soltam os balão em não teve os outros balão mas aquele lá lindo 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 é louco show de bola é um bom tempo é uma coisa aí no esquema aí é nós ó opa o edu aí salve isso mesmo é dia dos pais aí nós aí prestigiando essa eu tô ligado é ouvir falar ventou lá quatro e meia né os cara cancelou é era quatro e meia os cara oficialmente cancelou é é eu acho que o cara vai soltar esse maluco eu não fui não de moto aqui não dá pra mim não não é não Obrigado. Lindo, 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 hein? Mano, show de bola, hein? Espetáculo, velho. E aí, Bicu, dá um salto. Opa, Edu, é nóis, peraí. Hoje o Morel fica bravo, hein? É nóis, peraí. Lindo, 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 mano. Os caras tiram bola, ele tá lá, ele tá tudo bem. Vai, Teminha! Seu mentira! Que mod de que vocês? Que mod de que vocês? Esse aí faz não, né? Os caras que moram, mano. Estilizado pelo... Os caras fazem tudo, os caras fazem até a parafila. Ah, é o hotel bem mais, né? Tá aqui, ó. É isso, mano. Olha essa foto. Ei, pinguim! Nossa, pinguim! Ei, pinguim! Cheira meu ovo, caralho! Olha pra cá, ô, pinguim! Cheira meu ovo do caralho! Dá um sal, velho! Olha essa foto de colo! É isso aqui! É meu ovo! Ó! É meu ovo! É meu ovo! É meu ovo! É meu ovo! Passou, mano! Dá em mim, ali, ó, o balãozinho. E aí, preto! Tá forte o caralho! Tá com o isqueiro, mano! Tá com o isqueiro, velho! Ei! Filha! Olha o... Olha aqui, ó! Do lado aí! Pá, moleque! Mais caralho! Mais um! Salve bons amigos Show de bola aí o balão, 24 metros emenda aí É a hora O balão 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 O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Mano, 24 metros de balão As bandeiras tipo do Brasil Bandeira de São Paulo Símbolo da turma E tipo costurado, mano Como se fosse os gomos largão E a costura que é muito louco Vou chamar no zoom aqui Show de bola Olha o risco O molde do balão Sensacional Nossa, os gomos do Brasil As bandeiras de São Paulo ali Símbolo da turma E as costuras ficam muito louco Mano, é feito 24 metros Vai puxar 40 metros de antena Show de bola Tá saindo Sensacional Sensacional O efeito E olha ele ai né Sempre Lindo, lindo, lindo 40 metros Vamos jogar o que ai? 50 60 De cumprimento De cumprimento Tô dependendo até maior Bandeira de cumprimento ai Mas parabéns Show de bola Os caras aqui O guia Show de bola Show de bola Entra embaixo do balão E vou filmar Vai ficar tremido ai Mas Os caras puxando ai ó Balão Dá um pause aqui Balão 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 Saindo ai Nossa Que louco 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 Show de bola Vou afastar ai que Quero ver o balão Sai de la Vai bater antena ai Deixa comigo só Fui Aí vacilão Perdeu Perdeu Nossa Nossa Tá saindo Tá saindo Ali ali Ah tá Ah entendeu Tá Tá Não pode laver o balão Não pode laver o balão Não pode laver o balão É porque se foi embalando Porque eles tem que pegar até pegar embaixo Só pra ele pegar aquele negócio embaixo Aí Passa ela Vem embora aqui Tá batendo a antena ai ó 5km pra frente Vamos pôr ela Na Dom Pedro Você entendeu? Vai abaixa 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 Não, não é para lá não Você já sai a sua direita Mano, tipo uma brisa mano Entendeu? Balão vai sair pra cá Oi? Pra trás Não é isso Não é isso Paparela cada um pelo Vai estar vingando aqui né Não, já te mandei Não vai mano Não vai por causa que não tem sinal Só tem sinal pra ligar mano Ele não tem sinal do WhatsApp Não vai, já mandei Não vai Entendeu? Não vai Já mandei um monte de coisa Não vai porque Só tem como ligar Não tem como mandar no WhatsApp Nossa Parece um peixe na água Balão ó Para filho, por favor Que louco mano Balão sensacional Perfeito Só tá Mas não tá ventando não É só uma brisa parece Continua só a direita abrindo o morro Show de bola o balão É 24 metros É bem da A segunda direita Começa a gente voando Caramba Vai começar a subir ó Nossa, 40 metros de antena Pra um 24 metros Tá bom Tá bom Bom tamanho Show de bola Olha a imagem dos caras na água Que louco Olha a imagem dos caras na água Que louco Olha os bagulhos de São Paulo Simbolou deles Olha isso Show de bola Olha isso Olha isso Agora vamos embora Agora de uma vez Agora de uma rosta Olha esse aí meu Nossa que fraca Olha isso Que maneira sensacional Olha que caralho Olha isso Falar o que Olha isso Que toalhona mano Eu posso falar A todos os baloeiros Mano olha isso Que louco Obrigado Sensacional Que tafetão Olha isso Obrigado Aqui né Olha isso Sensacional A todos os baloeiros Olha a imagem mano Que pandemia sensacional Balão Olha ali mano Mafe To até tremendo mano Que lindo mano Nossa Que balão lindo Eu vi Sensacional mano Que balão show de bola Esse balão Nossa Show de bola galera Olha ali ó E aqui ó Vamos ver aqui se pega O balão E a bandeira na água Olha isso Que lindo mano Ela vinheta mesmo ó Alaventa mesmoô . 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 A todos os baloeiros Obrigado Obrigado emenda Pelo show, pelo espetáculo Dia dos Pais Parabéns para todos os baloeiros E representar Show de bola O conjunto perfeito Lindo, lindo, lindo Mano, a emoção Só de ver, imagina para os caras Parabéns Imagina para os caras Um trabalho desse voando Sensacional Olha 24 metros de balão Olha o símbolo O dia dos pais É É nóis Isso aí Bons amigos Nós temos E aí deu que eu vim ver Show de bola 24 metros 40 metros de antena Deve ter pelo Minimos uns 60 metros De comprimento Show de bola O balanço Nossa, eu até filmei Aí, mas Balão na água Nossa Não tem ver um balão desse ao vivo Barulho da folha Que o áudio não pega Mas Estando ao vivo Sem igual Show de bola Parabéns A galera Aí É nóis Que toalhona Que toalhona Velho É nóis É nóis E aí É nóis É nóis É nóis Estabilizou o bagulho Estabilizou mano, olha a bola Nossa, agora é Até na tábua Pra ir atrás do balão Da hora Não, dei pause Aí apertei pra continuar filmando Mas show de bola Agora estabilizou ali, a bandeira já era Agora é Pé na tábua, vai atrás do balão Show de bola Vem lá 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 Linho Vem, mas o programa Vem lá Olha aí Vamos lá de bola hoje, a saída aí perfeita é isso aí bons amigos nós temos